Música 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 Matia O juiz disse-lhe Está tudo tratado Pelo Está tudo tratado Deu tudo, tudo tratado Agora posso pegar aí uns 5 anos. Como vocês podem entender esta fotografia, ele é muito criminoso mesmo. Deus, peraí! Peraí! E de repente, lá no café, caldeirões da casa, um matador, com cortes, pendurados por ganchinhos. E o bandido estava lá, todo soado, a risco, meio bandido, que é o que ele é, a roerazinhas. Esperaí! Esperaí! Querem me prender, querem me pôr num lar. Dizem que eu não ando de nada bem, gosto de sexo e tenho que ir para a cama. E descobri que o juiz andava a arrepender dos bandidos, fazem os crimes, para deixar-nos à solta. Diz que ia apanhar todos. Ele não quer apanhar todos. Ele quer apanhar toda a fortuna, porque foi roubada. Há tudo com o prato. Tudo! Dependido! Uma merva, pode, que ele fez coloque? Uma mulher coloque? Com uma bruca, do tamanho do meu cabelo, para ir à Fátima Lopes, desprestigiar. Dizem que eu era dificultada. Tudo uma parsa, uma cabala. Vai buscar uma mulher minha fortuna sobre a cuno! As minhas cabernetas, onde é que são? Hum? Uma constipação internacional. Há alguma vez eu fui alguma coisa tua, senão tua amiga. Tá caladito! Fudei tudo! Tudo! E tu? Hum? Nada! Nada de nada! Há um tom! Não bebas, homem que isto faz mal! E ele leu a mão e eu não vi mais nada! E como é que eu fiquei? Com um arco-íris no chapéu! Com um arco-íris no chapéu! Quer uma blacha?